E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu venho com algumas informações que vazaram da beta de Pokémon GO. São várias informações, então o hype para o jogo para mim está muito alto, tem muita coisa que eu estou muito animado e eu quero discutir um pouco com vocês sobre essas informações. Vale lembrar que foram encontradas algumas referências no jogo do Google Cardboard, então assim, vai ter muita coisa que a gente vai ficar sabendo somente depois que sair a versão final. A versão beta está rodando somente no Japão, você só consegue jogar ela se você estiver localizado no Japão ou em alguma proximidade, tem alguns países próximos que estão conseguindo e não tem como achar tantas informações sobre a beta no momento porque a Niantic está banindo as informações que compartilham, os jogadores que compartilham informações sobre o jogo. Então assim, qualquer coisa que a pessoa posta, um vídeo, um screenshot, está tendo muito problema. Então está sendo um pouco mais complicado de conseguir essas informações. Bom, o Tom Woods Head, que estava na conferência mostrada ali pelo Pokémon GO, ele respondeu algumas informações falando que você precisa de cristais para subir de nível no jogo e poder capturar Pokémon de level mais alto. Outra coisa é que o jogo sabe a sua orientação por conta do Giroscope, alguma tecnologia que já tem ali no 3DS, então você pode mover o seu telefone e atirar no Pokémon, no caso atirar a Pokébola. Você pode errar essa Pokébola, tá? Tem essa possibilidade. Se você não tiver experiências e cristais suficientes, este Pokémon não é questão de você só vai encontrar Pokémons que você tem que ter o nível exato para encontrar este Pokémon. Se você não tiver a experiência ou os cristais suficientes, este Pokémon pode escapar e você vai ter que achar outro para lutar com ele novamente. Uma informação é que os Pokémons só terão os atributos de Attack Base Defense, Individual Defense e Defesa. Então assim, são 3 defesas, ainda ninguém sabe para que serve cada uma dessas defesas. Mas aparentemente são esses 3 status que cada Pokémon vai ter. Foram encontradas algumas informações de golpes já conhecidos nosso, como Flamethrower, Hyper Beam. Então assim, vai ter golpes, vai ter luta no jogo por conta desses golpes. A gente ainda não sabe como essas lutas vão funcionar. Aparentemente cada Pokémon pode ter 2 golpes ensinados aí. Os jogadores, eles têm total customização do seu personagem. Você pode escolher coisa de cor do cabelo, cor da pele, o boné e tudo mais. Mas a cor da roupa vai definir o time que você vai entrar. Você só pode entrar no time vermelho, azul ou amarelo. Acredito que isso que vai definir a questão de domínio dos ginásios, domínios de áreas e tudo mais. Aí você vai escolher o seu time e se tiver um desequilíbrio muito grande no mundo, não sei como eles podem consertar isso, mas é assim que vai funcionar a disputa de territórios. Ainda não sabemos se essa disputa de territórios vai ser 1 a 1. Vamos supor que eu domino uma área, você chega nessa área e me derrota. Você simplesmente vai ganhar essa área. Eu acredito que é uma disputa de um time. É como se fosse uma guilda contra guilda, sabe? Então não deve ser suficiente somente uma pessoa do time vermelho, por exemplo, vencer uma área onde o time azul domina. Deve precisar de mais pessoas do time vermelho pra derrotar ali aquela área que o time azul tá e assim tomar conta agora o time vermelho, tomar conta daquela parte. Seja um ginásio ou alguma área específica. Não existe batalhas contra pokémons selvagens. Isso já foi demonstrado naquele vídeo que vazou, né? Da pessoa ali tentando capturar o Ivysauro. Ela joga pokébola e depois ela pega e joga Master Ball e tudo mais. Então assim, basta tocar a tela e você joga pokébola. É basicamente isso mesmo. Os pokémons terão natureza. São elas Stoic, Assassin, Guardian, Rider, Protector, Sentry e Champion. Ainda não se sabe o que essas naturezas fazem, mas baseado no jogo com certeza elas devem dar algum atributo a mais aí pro pokémon. Vamos supor que o campeão ele vence algum tipo de desempate. Como ele tem uma natureza de campeão, ele não empata em nenhum tipo de batalha ali se tiver valores parecidos. Isso é somente um chute, uma suposição. A gente sabe que existem essas sete naturezas. Os pokémons vão ter valores de CP. Esse valor de CP ninguém sabe ainda, mas se especula que seja Capture Points. Então quanto maior o valor de Capture Points, mais difícil será ele de ser capturado. Então se tem um Bulbasauro com 350 de CPs e tem um Bulbasauro de 500 CPs, esse de 500 CP é mais difícil de capturar. Provavelmente ele vai ter algum dos status maiores, uma daquelas três defesas ou simplesmente o HP maior do que o Bulbasauro ali com 350 de vida. Existem pokémons lendários, normais e míticos. Então tem todos os tipos de pokémon no jogo, incluindo fadas. Todos eles estão registrados no jogo. Os pokémons eles evoluem através de Evolution Shards. Você vai capturando pokémons selvagens e vai ganhando esses Shards, esses cristais suficientes. Agora, quando você tem uma quantidade X desses cristais, você vai receber uma Evolution Stone. A questão é, se você ganha esses Shards e uma Evolution Stone de um pokémon quando você captura o mesmo dele. Isso ainda não está muito claro na beta. Vou dar um exemplo. Você quer evoluir o seu Bulbasaur. Então você vai capturar vários Bulbasaur, assim vai ganhar os cristais suficientes do Bulbasaur. E quando chegar a uma meta, da qual ainda não é estipulada, você vai ganhar a Evolution Stone. Assim você escolhe qual dos seus Bulbasauros você quer evoluir e faz ali o seu melhor Ivysauro possível. Esse é um outro dos rumores. Aparentemente, nada foi encontrado na beta de status. Então todos os golpes que causam qualquer tipo de status, como paralisado, adormecido, congelado, queimando, nada disso existe no jogo. Então nenhum dos golpes que causam qualquer tipo desses status estará no jogo. Existem aparentemente 137 golpes já programados no jogo. E tem 95 que são apenas versões mais rápidas, melhoradas, desses 137 anteriores. Vamos supor que temos ali o golpe Flamethrower, aí depois você tem o Super Flamethrower. É só um Flamethrower melhorado, então são 137 dos golpes padrões e 95 versões melhoradas dos anteriores. Existem 7 categorias de itens no jogo. São elas pokebolas, poções, revives, itens de batalha, comida e câmera. Os itens que já foram testados foram pokebolas, great balls, ultra balls, master balls, potion, super potion, hyper potion, max potion, max revive, ex attack, ex defense, ex miracle, raspberry, blue berry, nanabe berry, whipper berry, pinup berry e uma câmera especial. Agora o que essa câmera especial faz ninguém sabe. Você precisa de um level de prestígio pra poder entrar nesse ginásio e jogar contra ele. Agora sim, você vai ganhar pontos dentro desse ginásio também. Agora esse negócio de prestígio e os pontos que você ganha nesse ginásio, ninguém ainda sabe qual que é o propósito deles. Já foi descoberto que existe um rank dentro do jogo. Provavelmente é o que vai falar se você pode entrar em um ginásio X ou em um lugar Y. São eles noviço, até o level 5 você é um noviço, trainer, level 10 você chega no trainer, leader, level 25, professor, level 50. Aparentemente quando você chega no level 50 você pode guardar até 500 pokémons e ter até mil itens. Lembrando que esses mil itens não são itens diferentes, obviamente, e sim quantidade. Vamos dar um básico exemplo de que você poderia ter 600 pokébolas e 400 great balls. Aí o seu inventório estaria lotado. Vão ter medalhas no jogo que vão funcionar como conquistas. Elas vão te dando ali dependendo da coisa que você faz. Capturando uma quantidade X de pokémons, andando uma quantidade Y de passos e participando de uma quantidade de batalhas de ginásio e de eventos dentro do jogo. Você pode comprar pacotes de itens e gemas com dinheiro do mundo real. Como qualquer jogo free to play, ele tem sempre aquela opção do pay to go fast. Então você pode colocar ali o seu dinheiro no jogo, aparentemente para comprar essas pedras de evoluções, para comprar os itens de prestígio ali, para você poder entrar em um lugar mais complexo, um pouco mais rápido. E também comprar os itens básicos, que com certeza devem demorar uma quantidade boa de tempo para você conseguir, se você não gastar nenhum dinheiro no jogo. Mas se você gastar dinheiro no jogo, você com certeza vai conseguir eles mais rápido. O jogo possui um ciclo de dia e noite, então aparentemente terão pokémons que só serão encontrados à noite e pokémons que só serão encontrados de dia. A versão de Android do jogo, ela possui aproximadamente 48 megas. Então assim, foi revelado isso do pessoal que está baixando ali a demo, até agora ainda não tem para iPhone, somente Android. Na versão beta, só existem pokémons da primeira geração. E por mais que alguns pokémons da primeira geração possuam suas megas evoluções, não tem nada sobre mega evolução até o momento em Pokémon GO. Então não sabemos se isso virá em uma futura atualização, ou se será definitivo no jogo sem mega evoluções. Na versão beta, você não recebe um pokémon inicial, mas aparentemente na versão finalizada, você começará com um dos pokémons. O rumor atual é que você receberá um pokémon baseado no time que você escolheu. Você não pode jogar no time amarelo e ter uma opção de pokémon. Você vai ter o inicial ali do time amarelo. Todas as pessoas do time amarelo começam com o pokémon ali escolhido. A mesma coisa para o time azul e vermelho. Vão ter pokestops no jogo, então nesses lugares você vai poder pegar ali itens, dinheiro, e pode ali ter chance de também vir um ovo de pokémon, que assim como no jogo, você anda uma quantidade de passos e esse ovo choca. Alguns pokémons aparentemente serão mais raros e você só vai conseguir através dos ovos. A maioria dos sprites da primeira geração, que é aquela animação em 3D dos pokémons, já foi revelada e você tá vendo aí na imagem agora da tela como que foi a arte, o gráfico desse jogo. É um jogo feito padronizado aí, né, pra rodar na maioria dos celulares, então não é uma coisa muito assim exigente. É uma coisa bem básica, mas vai popularizar o pokémon com certeza pra várias e várias pessoas. A mecânica de evolução é um pouco esquisita, porque você não tem mais aquele lance de evoluir o seu pokémon por level. Quem tem level é você nesse jogo e o seu level do jogo determina coisas que você pode fazer ou não. Então assim, é um pouco mais complicado, mas é um jogo novo, muito simples. A questão, você tem que desapegar um pouco das suas coisas de pokémon antiga e ter a mente um pouco aberta pra pokémon GO, que vai ter mecânicas bastante novas aí, né, bem diferenciadas. Os locais dos pokémons, já foi revelado que se você estiver em um ambiente ali próximo de água, você vai encontrar pokémons de água, mas isso não é absoluto também. Você pode encontrar pokémons de água também em locais onde não tem água. A grande charada do negócio é só que você tem mais chances de encontrar alguns pokémons nessas regiões. Então vai ser um pouco mais difícil você encontrar um pokémon de água no meio de uma cidade, vamos dizer assim. Bom galera, essas são todas as informações aí basicamente que vazaram da beta de pokémon GO, que foi possível colher aí algumas prints, algumas informações aí, umas imagens que são. Tem alguns vídeos rodando de pokémon GO, mas claro que eu não vou colocar isso aqui no meu vídeo, porque por questões de direitos autorais aí, esse vídeo pode sair do ar, eu posso receber um strike no canal. Então eu vou com certeza evitar esse lance. Mas essas informações são de pessoas que já estão jogando, alguns conhecidos aí que estão no Japão e puderam passar essas informações, beleza? Espero que vocês tenham gostado e vai ter mais vídeos sim sobre novidades de pokémon GO. Se você é novato aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e com certeza quando o jogo sair, eu também vou estar fazendo uma gameplay constante desse jogo, beleza? Tudo de bom pra vocês, até a próxima, fiquem com Deus e não deixe de deixar o seu like e um comentário sobre o que você achou dessas novidades de pokémon GO. Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho